Apeta e mentira, eu devo, papatou Apeta e mentira, eu devo, papatou Apeta e mentira, eu devo, papatou Queira e a reata é ontem, que é um balançado Queira e a folha é ontem, que é um cito O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?